Sim, era esta a resposta que eu esperava naquilo que era a atitude, naquilo que era a grande determinação que a equipa tinha que ter para alcançar um resultado positivo. Depois sabemos que num jogo de futebol os jogos têm a sua história e pode acontecer de tudo, mas eu acho que essa revolta, no bom sentido de sentir que todos nós podíamos ter feito um pouco mais do que fizemos no jogo anterior, era importante. Não pensar no jogo anterior, ok? Porque já passou, não tínhamos que pensar nele, mas sim, é do Porto. Tem bom gosto. Já me perdi. Você não esconde, bom. Estava a dizer, eu estava a dizer o quê? Estava a dizer, sim, sim, não pensar no último. Estava a dizer, sim, agora está difícil. Continua. Agora não consigo estar. Vamos perdoar. Tem umas fotos para mim, não? Não sei o que querendo.